Leve Não Usar Não Simples é Suave coisa Suave coisa nenhuma Suave coisa Nenhuma Sombra Silêncio ou espuma Nuvem azul Que arrefece Simples e suave Coisa Suave coisa nenhuma Que me amaldurece Leve Como leve pluma Muito leve, leve Pousa Muito leve, leve Pousa Que me amaldurece Lá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri